O que é isso? Olha, no bolo desse meu fone com fio tem uns 3 metros, mano. Isso também. O fio do bagulho é grande, mano. Dá quase pra andar dentro de casa. Será que dá pra cair lá em tomates? Dá, né? Dá, achei. Matei pouco no último. Então vamos em outro lugar. Vamos. Preguiça, vamos lá. Preguiça. O parque. Vou englobir nesse aqui, ó. Nossa, será que chega? Ou já vamos. O que é isso? 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 O gobernador, tem microfone aí, mano? Ah, eles bem bem, mano, tem microfone. tem como os caras jogam assim é a nossa casa aqui do fundo aproveitar que não vê ninguém e aí 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 O casa de loot ruim, pelo amor de Deus. Deixa que eu leve o kit mano, eu to levando o kit. Vou largar a bandagem aqui mano, se alguém puder levar. Pera ai, eu to indo, eu to levando a bandagem. Eu to levando a bandagem kit full. E grude. Pera ai, eu to levando a bandagem. 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 Bora. Pera ai, eu to levando a bandagem. Vambora rapaziada, vambora. Vambora rapaziada, vambora rapaziada, vambora. Vambora rapaziada, vambora. Vambora rapaziada, vambora. Vambora rapaziada, vambora. Tem carro aqui na frente Cantão, em cima da casa Não, 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 tira não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tem dois com medo Tem dois, tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo Mata, 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 mata ele Vai morrer mesmo Não, 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 não Não, 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 não Ah tá, tá. Já então. E aí Zeta? Salve, salve. Já vai entrar. Aí. Não, não é do PS4. Meu Deus. A galera é tudo PC, velho. Olha os caras que jogam pra caralho aí no PS4. Ah, velho, é bem melhor no PC. Vou ganhar o jogo só porque é que vocês dois estão no PC. Por quê? Fora de ver a cobrinha também. Que massa. R$! Tchau, galera. Tem muita coisa. Qual você fala? Você me passou... Deixa eu lembrar qual coisa do PS4. Foi o Cantão Gamer, se eu não me engano. Na Cube? Oi? Na Cube? Não lembro se foi. No YouTube. Já olha, foi no YouTube. Tô fazendo live agora. Alguém marca aí? Tô. Fala no YouTube lá. Ah, fala. Salve galera. Ah, intro dele, quero só ver. Eu não vi. Eu ativei esse negócio aqui. Não solta nem na sala. Salve galera que fala o Cantão Gameplay. Cantão Gameplay. Cantão Gameplay. Cantão Gameplay, louco. Pô, mó boca. Aí o cara canta na Gameplay. Ah, ha. Sem ninguém rir. É da bosta muito. Tá bom que a gente vai cair em um lugar que não vai cair quase ninguém. Eu vou cair um pouquinho antes nessa montanha aqui, pegar aquele barulho e vado pra lá. Só não vou chegar não. Caiu tudo antes. Eu vou chegar por sorte. Caiu alguém aqui mesmo? Caiu... não, não. Caiu alguém ali. Caiu gente, caiu gente. Não vi não, não vi não. Caiu gente aqui do meu lado. E daí? Nossa, cara tá junto comigo agora. Ó, caiu junto comigo. Pera aí, Cantão. Eu tô chegando! Já vou direto em tu já! Eu cortou o dinheiro contigo! A minha roupa vai estrairar! Eu não tenho certeza não! Vai lá mô tipo! Vai lá tá vindo ainda! Tô chegando já também. Nossa, já explodiram o lado da casa todinho aqui. Tem um baú aqui. Tem cara aqui ainda. Tem cara aí ainda, Kankão? Tem, mano. Tem um cara aqui, mano. Cadê esse carro, seu irmão? Tô tentando achar ele, mano. Não tá aqui, não. Vou pra outra casa. Acho que ele vazou. Lá de trás, né? Bora lá logo matar esse cara, bora. Eu achei um cheiro de 50 aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, mano. É, chega, chega, chega mais, chega mais. Aqui, tá aqui. Aqui, tô aqui. Ih, louco. Lembra aqui, ó. Entra aqui pro lado. Tô aqui dentro. Ai, não cumpriu aqui. Não cumpriu aqui, viu? Tô aqui em cima, cara. Tô aqui dentro, ó. Rapaz, parece que é claro. Caramba. Cara, cê tá um... Eu caí. Caramba, cê. Caramba. Possa, ele dano, ele me deu. Cê é louco. Cara, cê tava com certeza. Cê beijinha, monstro. Cê é louco, matou bem rapidão. Tem mais gente, Zeta. Tem mais gente, Zeta. Tem outro bino. Zeta, Zeta. Outro cair. De que atrai, cânio. Sai. Salva ele, salva ele Me salva muito, me salva Me salva muito, me salva Vai, vocês são com mais vida Eita, botaram muito pra dançar Eita, botaram muito pra dançar Vai, vai Ah, mano, aqui, mano Aqui, mano Ah, velho Puta merda Tá bom, tá bom, tá bom Nossa, eu nem perdi a pouz, não pegou É que eu vou falar pra você, mano Foi, velho Cheguei a derrubar uma O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? Foda ser que aquele primeiro cara lá Ele tava no canto Eu achava que ele tava da frente A desgraça de tudo foi que Eu virei Me colocaram pra dançar, não deu de reviver o Lucas Oi Tchau 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 Eu vou cair no vermelho, eu e tu vou cair no vermelho, um cara tá caindo no vermelho eu acho, é ele tá caindo no vermelho aqui, pega o baúzinho aqui debaixo, pega, eu vou lutar em baixo Vou jogar a grenada monte, não tem não, tá lá em cima ele, agora sobe, sobe, tá embaixo, não joga não, joga não, tá duro Zeta, olha o cara aqui, ah mano, deixa aqui monte, deixa aqui monte, entra aqui, tô lascado aqui já agora, fica aqui, fica aqui, pega a arma, vamos ajudar ele sim Não era pra tu ter jogado esse negócio, já tô de arma, atira nele agora Deixa eu ver se, não é possível que tu vai cair, pega aqui Tomei meio, tô chegando aí A desgraça da granada que o Lucas jogou, quase me matou Cadê o cara, mataram o cara? Como que vai te matar se a granada é minha ou o irmão do... A granada que tu jogou deixou um arrombão pro cara me matar Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê ele? Tu ficou vivo? Matou? Cadê o cara? Cadê o cara? Não, pô, o cara tá aqui Isso é material, ah, ele me matou Meu Deus, cuida ele daí, cuida, cuida dele, Zeta Cuida dele Tá vindo mais gente Deixa eu pegar esse escudinho aqui Pô, toma um cada um aí, mano Só tem um Cadê pode tomar mano, pode tomar Contao, contao Carmelha só o filho Contao Minha vida tá uma merda agora Tem que ir lá em outra casa Agora eu vou, vamos indo Comem, mano Preciso achar uma tática aqui Ah, velho, eu vou naquela casa ali do lado, velho. Ah, não, tem gente lá. Preciso de vila. Vou ali no posto, ver se tem alguma coisa. Fique de ferro. Alguém caiu naquela casa com o subterrâneo ou não? Aí. Ninguém foi pro subterrâneo, não. Dá uma olhada aqui. Cuidado com o treco. Dá um glupe aqui, toma aqui rapidão, toma aqui. Um glupe, vem. Cadê? Aqui, entra aqui, ó. Aí, valeu. Minha salvação. Não exatamente, mas serve. Vem, Zeta, vem pra cá, Zeta. Azeta, mano. Por que você foi pra aí, mano? Fica aqui junto. Vem que não me derrubar, vai me derrubar, não. Ah, derrubou. Tem dois, é dois. No meio da cidade. Vai lá, amor, tio. Vai na frente, que eu tô, ó. Cuidado que eu tô atrás da cerca. Tem uma agachada. Quantos trai, quantos trai, pô? Ah, tô vendo. Não dá pra cá, não dá pra cá. Não dá pra cá, não dá pra cá. Aí, ó, velho. Tira a cabeça. Tira a cabeça, só ele. O problema é essa minha vez. Se minha vez tivesse boa, pelo menos. Cara, falou. Tô com dois, velho. Cuida dele, cuida dele. Atrás, atrás. Cuida atrás. Boa. Boa. O Zeta, era pra você ficar junto com nós, mano. Era. Tô bom. Ele foi lutear sozinho as coisas. Ele é luteinho, hein? O jeito era o jogo é luteinho e o Zeta. Pegar a bandagem e vazar, velho. Pelo amor de Deus. Obrigado. Deixa eu pegar essa ponta aqui. Ah, só tem uma podagem. Tá de sacanagem comigo, né, jogo? Fudeu, pai. Mano, esse jogo tá de sacanagem comigo, velho. Vai, corre. Começar a me meter o pé pra cês. É, qualquer um peteleco eu morro, já. Tu tem pulo-pulo aí, cantão. Tem nada, f... É, vamos que dá, vamos que dá, mano. É um tiro na imó. Ó o portal aqui, ó o portal aqui, ó. Ó, acho que tem baú nesse hambúrguerão também. Ah, eu já tinha o meu kit, uma bandagem ali. Eu não entendo não. Ah, tá, aqui. Tem baú lá, ó, cantão. Se tiver rodado... Peraí, não entra não, ó. Não, não tinha, não tinha. Oh, bosta. Vamos entrar então. Entra cada um em um pra mim. Ó, vamos marcar aqui, ó. Entra cada um em um portal, entra no outro monte. Pra não entrar aí... Eita, porra. Abra muito baixo, cantão. Foi. Tu vai cair muito antes. Tá bom, já, mano. Caiu já. Um tiro que o cara me der, eu morro. Eita, porra, então morre. Eita, porra, vai. Não se fina da puta, tá bom, não morra. E cadere. Quanto é o meu barulho de moito? Eu não tenho uma derrota, a minha. Olha, se não é essa moita, costrui, costrui, costrui. O cara, o cara? Vai, já, o cara. Caraca, o cara, o cara? Ele morreu. Eu acho que o cara chegou. O cara chegou. Porra, o cara. O cara chegou. Porra, o cara. O cara chegou. só um lapo aí o cara que tá me ensina só só um espacinho para me tirar o cara eu amo essa esquerda ela e a tá aqui o live no fortune 8 aberto lá no youtube beleza Qual o nome dos dois canais que você tem aqui? Eu tenho um de carro baixo, que é que é Rafael Cantão. Não sei se tu gosta. Curte carro baixo ou não? Curta, pô. O outro é o Cantão e o outro é o Cantão Games. Qual é o Cantão Games? O meu de carro eu já tenho quase 1000 jogos. O meu de game eu tenho 3. Eu não cheguei a meu inscrito no meu canal porque fiquei com medo de fazer isso. Como assim? Chavo embatiado. Aí no outro tem... 30 só, como assim? Vamos cair hoje. Que? Eu confuso. Eu curto tanto que o carro que eu quero ter quando eu ficar devagar é uma saveira rebaixada ou com um som atrás, pô. Você curte saveira? Eu já tive saveira rebaixada. Saveira é carro de viado. Não tem farra que tem! O Z tá terrivelmente. Ó, vamo cair aqui mano. Vamo se vingar. A gente já tá sentando por aqui já. Saveira é carro de viado. Não, Lucas. Vai dar uma merda se a gente cair aí. Eu vi depois de vocês, rapazes. Todo mundo que tem saveira é viado. Ainda bem que eu não tenho nem carro. Quantos anos cê tem? Ainda mais com quadrada. Eu tenho 14. 13. Igualmente aí mesmo, pai. Cê tem quantos? 28, tio. 28, tio. 28, pô. Ah, eu já tá 26. Mentira, cê tinha que falar 30 e pouco. Não ia falar 40. Nossa, mano do céu, tem muita gente. Tem muita gente. Eu tô rascada. Eu caí junto com muita gente. Eu tô caindo por tiro aqui, mas tem cara comigo. Eita! Como assim um tiro de tática me derrubou velho inteiro? Como assim? Fica difícil, né? Tô fazendo só o primeiro a morrer que eu tô fazendo de novo. A cruzinha tá sentando o cara da picaretinha. Todo mundo morreu. Eita, tem uma arma ali. Tem uma pica ali, gente. A ponta te esconde pra... Eita, porra. Aí tu vai ver a menor de pegar essa. Ah, pelo sério mesmo? Todo mundo tá morrendo. Eu pulei, mano. Sem querer. Pulei bem na hora que eu fizer. Bora, mano. Se eu não matar essa, Gabriel. Eu ia bater no cedo. Eu ia sair daqui pra eu bater no cedo. É, não. Vai ter que ganhar, mano. Parte pra cima, rapaz. Tem... Tem... Tem trepa embaixo. 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 Eu vi! Eu vi daqui, ó. Cadê os caras que estavam do fundo aí? Cadê os caras que estavam do fundo aí? Cadê a galera fugiu? Bonito, ó. Do outro lado. Aí, esquerda muito. Eu tô vendo. Ah! Sério mesmo? Fica escondido, fica escondido. Fica escondido. Fica escondido, mano. Tá louco. Você é burro, cara. Acaba de matar o cara e tu vai pegar o doce. É pra tu. Eu já não tava nem aí pra minha vida. Mano, deixa eu pegar uma arma aqui rapidão. Também vou pegar. O cara tem acabado de matar o outro. O cara tem um monstro na cara individual e vai querer roubar o Luffy. É claro que o cara tem um cara escondido. Quando eles vão te matar, matavam ele. Uma pessoa. Uma pessoa com um bocado de squad é só ninja mesmo. Que? Eu? Bora lá direito nessa, pô. No início eu não tô conseguindo pegar a arma. Foda. Eu não consigo cuidar mal de um squad. Imagina de quê? É... Sei lá. 30. 50 reais. Cadê o cantão? O cantão foi disso e vai beber água. Ah, sim. Falando nisso, vou beber água também. Eu acho que você não vai beber água ou vou beber água também? Foda e vai pegar a arma, coisa que você vai passar. Foda, etc. O que você quer dizer? Foda. Foda e vou pegar a arma e com a mão. Foda. Foda e água deles. Foda e água. Foda e água. Foda e água. Foda e água. O estimado que eu quero mostrar. oi 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 Sinhalei Hisuanii a favor! πωςé oi 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 A ótima ableo comi a deja re rice Which deme eu tô assinando, tô arrepiado agora caramba velho, esse barulho de teclado é relaxante é, eu também gosto cadê? era pra ter um bocado de baú aqui embaixo? e agora eu não achei nenhum ah, o que eu achei é tão aberto já achei um bobo agora aqui, eu acho não, 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 não achei moleque, finalmente tô vazando já alguém quer shield? o cara já sai tão rápido pega aqui o cantão tem dois shieldão tem dois shieldão, tem dois shieldão já ah, tá de volta então não vou, não vou, não vou, não tá me, ah, você já não to mandando, não, dá um grandão e... dá um... pra ele, então eu te dou um pequenininho, tu toma e dá um pro Lucas ali, um glubi glubi eu botar Vai, 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 é aqui ó, aqui, atrás, volta aqui, viado. Eu tenho um, pega, 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 pega. Eu só deixo o que está aí. Pega aqui, cantão. Eu tô de adianto, tá? Pega. Pega aí, cantão. O que é que o cantão já tem? Lucas, pega o... Deixa um pra mim, deixa um pra mim, calma aí. Tem dois aqui. Tá, tá. Alguém deixou o dó sobrado aí. O meu, mano. Pô, mas tem cogumelo aqui, mano, ó. Um monte de cogumelo aqui, ó. Deixa o caminho. Você luteu essa casa aqui já? Ah, já, tá tudo aberto. Eu pensava que o taxismo não tá aqui, tem um, já, um monte. Ah, eu perguntei por acaso, né? Eu sabia que já, mas eu vou confirmar. Só pra ter certeza, né? É. Tem cogumelo aqui sobrando, ó. Gabriel, tem cogumelo sobrando. Tinha o mal essa casa, hein? Por que não foi vocês, não? Olha, viu, Lucas? Varia a pena perguntar. Ficaram mal, hein? Ficaram mal pra caralho. Eu tinha baú aqui, mano. Ah. Deixa eu pegar os escutinhos aqui. Os cogumelos. Eu tô vazando pra si. Eu tô doido de jump. Eu vou pegar aqui do lado. Tá doido de jump. Eu vou pegar aqui do lado, não vai pra nada, só o jumpinho. Tá perto, tá perto. Não precisa não. Eu vou esperar vocês aqui. É, vai que tem um squad da sua frente. Eu quebrei uma árvore toda agora sem querer. Tá cheio de cogumelo ali, ó, Monty. Fica assim. Eu acho que a M16 vai ser esquecida pelo universo. Tem cogumelo aqui, Monty. Vem cá. Eu preciso de três. Então tem três certinho aqui, eu acho. Não. Aí, ó. Tem mais um aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Eu acho que era o último aqui ainda, apesar de vocês. Aí, ó. Medida certa. Não, eu tinha mais um aqui. Com sobrança. Pronto, todo mundo. Isso aí... É pra mim que é esmola e pega. Aí o cara da esmola te mata e fica só bem. Tá esmola. É pra mim que é esmola na vida dele. É. Vai ter que ter matado ele. Tipo, só cinco de vida ele fica. Não é, imagina. Eu ia quebrar o video game. Aí ele vem te mata o cara e vê quebrar até o video game. Tem quebrar não, eu ia banir ele pro hacker. Olha que tá um chudão ali em cima. Quase que... Será que game já... Olha que tá um chudão lá. Em cima dessa montanha. Tá todo mundo full. E eu tenho um escudinho aqui um bocado. Vai lá, vai. Leva aí se quiser. Os slots são teus. Tô, tô aqui na pedra aqui, ó. Tem... Ó. Tem o que? Tem o que? Rola? Me dá um pouquinho. Tem o que aí? Eu escutei. Ó, voltei. Não sei nem o que eu quero fazer. Alguém vê que ele é uma blusa automática branca? Não. Não vou ver. Vou pegar o portal aqui e ver se eu acho alguém. Não, não. É, vai deixar. Ah, ele já usou, já. Eu não vou usar esse aí, não. Vem pra cá, vem pra cá. Vai dar um barulho. Fazer um barulho do nada. Tu tá em cima da montanha, Cantu? Não, tá embaixo, não. Vai ver ligar, tá? Chega. Ninguém, não. Pelo menos não vê ninguém. Vou subir na montanha. Dez horas da noite. Dez? Dez horas. Dez horas da noite. São dez horas da noite. Agora. Eu vou ter que sair. Porque eu falei pra você... Não era pra você jogar meia-noite, você continua fazendo isso. Eu não joguei... Ah! Ele saiu. Ele saiu? Saiu não, mano. Mas tá dizendo que ele saiu? Tu viu ali embaixo, não? Vai tá andando ainda. Pega o luteo dele aí, tem luteo bom? Deixa eu ir aqui nele pra ver. Eu falei que ele tinha saído. Tem luteo bom? Acho que daqui a pouco eu já vou te ligar também. Meu Deus, Eta! Ele morreu de queda. Achei que não dava dano, mano. Achei que não ia dar dano. Rapaz, mas isso aqui não dá dano. Difícil. Alguém tem um kit full aí? Tem vantagem. Pega aqui, ó. Eu tenho. Ah. Valeu. Não precisa não, não precisa não. Meu shader não, não foi. Então tá, beleza. Vai fechar no... Nossa, vai fechar no meio do deserto. O carrinho aqui. O carrinho nunca aparece por aqui, é o que usou. Fui eu que pulei de carrinho. Ah, foi. Por isso que eu levei dano. Ah, tá. Galera, já luteou aqui também. Tem um boi escondido. Deixa eu ver se lutear. Ah. Ah, o boi não apareceu não. Meu Deus, eu preciso de material, velho. Tem material aqui não. Agora eu tô jogando só com a galera do PC, moleque. Era o verão ganha esse troço. É maneiro jogar no PC. Eu joguei uma vez só. Acho que é bem melhor. É melhor no que? Além da construção. Que é óbvio. Ah, mira, mano. O mal é ser menor, né? Eu acho que vai ser melhor. É, eu também acho. Bem mais fácil de mirar. Porque no controle a gente fica com o dedo só pro analógico pra mirar. Aí tem vezes que a gente mexe sem querer. E é o tiro. O que é o tiro? E é o tiro. Ah, quero ver a galera que vai rindo da safe. Nossa. Ah, vamos pra minha lateral aqui, mano. Aí, eu tô com a madeira já. A galera da cidade vai sair. Tem portal aí? Meu Deus. Cuidado aí, isso aí é um risco, meu Deus. É terminar aqui. Isso é um total risco. Sabia que pode atacar a gente de todos os lados, né? Eu acho que minha mãe chegou. Mamãe, né, galera? É, minha mãe chegou. Se eu desligar, eu pedi o game do nada. Isso é porque era pedido pra gente ligar. Acho que vocês vão até ouvir. Ai, meu Deus. Eu achava que ia tomar dano. Já quebra aí, Kotal. Já quebra aí. Passa de barra forte aqui, ó. Fechou o dom aqui, ó. Pega aí. Eu vou levar. Estão muito longe, mano. Tá, eu vou quebrar aqui, ó. Vou sair do seu lado. Tá, eu vou levar. Calma aí, tem um baú aqui, mano. Se esconde aí. Tem o medkit aqui, Zip. Ai, mano. Tirei sem querer. Pra quem, Zip? Tá pra quem? Sem querer, sem querer, mano. Pera aí que eu vou ficar parado aqui um tempinho. Calma aí. Tirei sem querer. Tirei sem querer. Tirei os caras, Zip. Passa um drop lá em cima. Calma aí, acabei de subir aqui. 10-20, 10-25. Oi. Vocês estão tentando ou não? Não, mano. Não. Vocês estão de boa ainda? Então, o baú é perto de você, Gabriel. Sou direita. Sou direita. Sou direita. Direita. Direita, mano. Você não saca de direita. Tem gente que é? Eu que tô em cima. Vai lá o baú ali, ó. Aonde? Atravessa a rua. Vai reto isso. Vai reto. Vai reto. Atravessa. Pula o muro. Ah, tô escutando. Tô escutando. Ah, mano. Vem pra cá, mano. Vocês vão ficar aí, mano. Ah, vou pegar o meu, mano. O cara tá vindo aqui, mano. Tô chegando, tô chegando. Aí, mano. Vamos, mano. Daera. Cadê o cara? O cara tá sozinho, velho. Eu não tô achando. O problema é isso. Isso é uma merda. O cara é na sua frente, mano. O cara vai botar a trepa, mano. Eu sei. Eliminei. Eliminei. Vou, vou. Fiquei vesbo agora, ó. Agora que eu fui vendo. Ninguém matou quase ninguém, né? Solta o que matou agora. Vamos pra sair, Flambo. Parar de enrolação. Tem a gente, nós dois e mais quatro pessoas. Do squad. Vem, vem pra cá, vem pra cá. Ah, não. Paraca, olha lá em cima, lá em cima. Ah, velho. O problema é que eles são lá em cima. Porra, mano. Você tinha que construir bem na minha frente. Foi mal. Puta que pariu, mano. Eu ia dar um HS nele. Ah. Porra, mano. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei o que eu fiz. Vai, daí. Porra, agora. Ah, meu Deus. Caramba, bicho. Botou a cabecita, pai. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era pra ter matado aquele cara. Se ele não for pra ir na minha frente. Já era. Já era. Os caras é ruim, meu Deus. Os caras é ruim. Os caras era ruim ainda. Se ele não tivesse construído na minha frente, nós iria ganhar. Você tava assistindo eu ou ele? Oi? Você tava assistindo eu ou assistindo ele? Acho que eu tava assistindo ele, eu acho. Aquela parede que ele considerava a minha frente ia dar o HS no cara. Ou já tinha acertado um. Dois. Era só mais um que faltava. Eles não iam ruxar. Mano, não. Já era mais um. Caramba. Jove, salve, RD. Jove, salve, RD. Jove, salve, RD. Jove, salve, RD. Ficamos em segundo, Jove. Acho que a próxima já vai ser primeiro. Era duplo, né, aquele zelero lá. Era duplo, né, aquele zelero lá. A P. O que você iria? Os c. 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 Ai, ai. Tá caindo alguém aqui? Tá. Tá caindo o squad aqui. Caio mal porra, acho. Ah, velho. O cara vai cair na casa que eu geralmente caio. Vou ter que cair em outro lugar. Vou ter que cair aqui na casa moderna. Ah, eu caí. A arma dele... Ele tá de arma boa. Nem com arma, tá? Ah, mano. Joguei um bug igual longe de mim. Não, mano, que bosta. O que aconteceu contigo, Zeta? Atirei um míssil e estudei eu, sendo que eu atirei longe. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, pai? Não tem arma, mano. O que está aqui para jogar? Não tem arma, 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 não tem arma. Agora eu vou jogar, vai. Mas eu amo. Para lá ver Para lá ver Tu-cha-cha Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Tá dando return Eu devolvi a skin lá Não sei qual que eu compro Não guarda, eu compro a A... Trícera Gabriel, seu microfone está dando return Tá Não sabe o que diz Para isso Oi Resitar O jogo Ou a... Trícera Para resultar o jogo Deixa eu ver qual que é a Trícera Vanguarde 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 é mais top Vanguarde é mais da hora Ai 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 Você vai comprar? Hã? Você vai comprar? Vou Ah, eu devolvi aquela sorte de ser artifício lá Tentando Não Eu Não 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 Se inscreva no canal.